Música Faz a post Olha o flash Mata esse cara no track Mata esse cara no track Faz a post Olha o flash Mata esse cara no track Mata esse cara no track Mata esse cara no track Pode passar É fã de jovem 10 O verso é louco tá tranquilo Essa boca eu vou pular com um durex Pode passar você vai perder Você sumiu aqui no improvisador Rima alto Percebeu que ele veio com os desenhos atualizados Com os desenhos atualizados É claro eu assisti, assinei a Netflix foda-se você Sabe que eu já rima agora vou ser um aprendiz Porque infelizmente agora você nem vai contradizer Sabe o que eu já faço né meu mano Verso grave bate 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 Porque agora que ele vibra Pode tapa a boca com durex Porque meu trutão faço jutsu é libra O Spotify é meu dedo do meio Fica tranquilo que você é feio Questão de rima ficou pra escanteio Eu sou maloca de quebrada Nós é Don Juan, não é Netflix Eu convidei a mina pra ir pra minha casa Não tinha TV então foi Netflix Tudo bem cê sabe só que você é um arrombado Você não escuta Netflix Há mais um fãzinho aqui do Gé Santiago Só que... Sabe que eu faço rima que é boa que você não adere Ele é o Gé Santiago rima não passa de arrombado Assistindo Netflix eu sou assassino em série Da hora muito aqui atividade Assassino em série Eu sou assassino de realidade Você vai perder tá tranquilo Bagulho é louco cê é mó cuzão Assassino em série vai pegar a pistola e atirar na televisão? Não Aê 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 Tá bom Até fez sentido essa rima de eu pegar minha pistola e atirar na minha televisão Já colaram nas batalhas da Zen É contra alienação é pedra na televisão Se é que você pega cê fala até de pistola rimando aqui da sua rima cê não gosta Eu sou o pistoleiro tem nome Que que tem dentro desse caixão? Caixa baixa bosta Uouuuu O que tá porra caminhão? A rada mano Confirou ele Família primeiro round só certo? Aê quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Uouuuu Quem gostou das rimas de Brenos faz muito barulho Uouuuu Caixa baixa Uouuuu Brenos Uouuuu Brenos 1 a 0 Tudo que vai e volta Publica Oce Vamos ver Aquele já foi Batalha dos estudantes é a mais braba da pista Foco na batalha Fom nos racistas Batalha dos estudantes é a mais braba da pista Foco na batalha Fom nos racista Hi mano, cê sabe né meu mano agora eu represento, Hi mano eu te aposento Porque infelizmente sua ideia é feia Cê falou que me joga para escanteio Flowzinho e Spider vara mini se foda, depois eu te jogo na escanteia Oooooooo Cê não pega, né meu mano agora tu se esconde Até porque eu te jogo na escanteia Porque Brenas te possuo como se fosse um simbionte Tá suave, pode pá Devora Eu sou o Eduardo Mounti Tesoura, Ceteio Copa Cê vai pegar, tá tranquilo Bagulho é louco eu ando de skate Legal se é homem-aranha e não fazer as minas subir pelas paredes Tá, 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 tá as ideias, as ideias, aí Muito da hora ele é o cara, mão de tesouro, tudo bem na matalha, cê fica em alerta Cê nunca teve infância, essa é mão de tesouro, eu te quebrei, Breninho é mão de pedra, cara Sabe que rimaram, né meu mano, agora que você não aguenta Porque infelizmente como você vem bater de frente, sabe que o Breninho já te aposenta, rima trouxa Cê lembrou da passada, tá tranquilo, pode pá, que a ideia é pura Eu sou o tesouro, ele é pedra Vou tentar cortar até que fura Só que eu mudei o ditado, foda-se Eu criei, eu sou inovador Cê perdeu o bacão, cê adou Nossa, nossa, nossa Nossa, o que, ô caô? Nossa, a tesoura que corta a pedra Eu vou além, que escola cê tá estudando? Aê, popó, sua filosofia cê tá ensinando bem Nada a ver, agora aqui é o desfeixe É uma filosofia foda Eu vou ser a água que vai se falar mágoa e afogar o peixe Não consigo cortar a pedra Tá tranquilo, vai ficar paralítica Cê se fodeu que eu sou o caixa Contra a lei da estatística Cê vai perder, tá tranquilo Olha só, sem brincadeira Ele é pedra, se fodeu Quando eu chego e rima falam Cê é louca, chueira Aê, família, cês ouviram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Quem gostou das rimas de caixa, baixa Faz muito barulho